MÚSICA Se vocês puderem, vamos dar uma salva de palmas ao Fernandinho Eu não sei qual vai ser a nota, mas eu tenho certeza que ele fez muito esforço O touro passou a barbela no chão, rodou na pressão e vem girando pra trás Olha como é que ele vem girando pro meio da arena e o Fernandinho grudado nele O atual campeão de Londrina recebe uma super nota, Ciderley Com Martins e Sobrinhos a confiança é a nossa força Pax e o verde trazem a nota A maior até agora, presidente Luciano Guimarães, 91,25 Eu só tenho que agradecer a Deus por estar chegando em Rio Verde Na primeira noite, pegar um ótimo touro, xodó do Chiquinho da Califórnia Um bom touro, eu consegui parar e fazer a maior Só tenho que agradecer primeiramente a Deus O povo da internet que torna por mim, que manda mensagem, me apoiando A todo o povo da CR também aí, que me acolheram esse ano aí Só tenho que agradecer muito a Deus